Por isso, venho convidar-te a voltar à ilha, porque ao abraçar-te, o nosso olhar brilha. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. É assim que um quarto da manhã já estava desperto, era cinco e meia já estava a fumar os cagarros, um quarto de passeio já estava aqui, e então hoje eu estou a apanhar tudo. Mas andas sempre a traçar no relógio. É bom, é muita ação demais. Você está a fazer a ação mais cedo. Está, está. Você está a passar, é na 30 anos. Ah, exatamente. O Manuel tem se portado bem. O Manuel é coisa boa. As lapas têm fervido lá, e as alcatras. O Manuel é o melhor de mundo, e o mais ruim. Já a veste como é, sem medo, dizem a razão. O pior é que é que estou quase a andar. As ainda. Ah, mas que vãs já voam bem. Ah, mas aproveita bem, aproveita bem. Tens ido para uns tourados. Tens ido para uns tourados. Hoje é as quatro beiras. Hoje não vou. Não. Chega mais um aí, da Bélgica, um sobre-mebo. Ah, e mais logo temos o desfile das crianças. É, para não esquecer aí, estou forte. Na praia, o desfile e o fogo de artifício, hoje. Ok. Hoje, exatamente. Hoje é patrinho. Pode ter ali mais um imigrante, falar com a minha bélgica. Não, mas não sou, não sou. Não sou, não sou, não sou. Acabais de ir, não sou. Como é que tu estás, Gilda? Olha a Gilda aqui, em cima de pasta, aqui do aeroporto. À espera da prima. À espera da prima. Ah, Gilda. Fica arresteado para sempre, neste dia 11, de agosto de 2022. É o meu cunhado. Tu tens vindo de vez em quando, estás aqui a esperar pessoal. É, parece-me que já comprei o aeroporto, está para ver conta, e ainda este, mas ainda tem mais pessoas para vir buscar. Ainda tem mais. É uma alegria. É uma alegria. Se queres ter gente aqui, as pessoas conversarem, passarem os momentos. Isto é a ter minhas primas, uma de cana d'água da América e a minha irmã, já há muitos anos não as vê. É uma alegria. Qual é a tua fraqueza? Vila Nova. Ah, da Vila Nova, natural da Vila Nova. Sou natural da Vila Nova. Com que idade é que saíste cá? 20. Com 20 anos já há uma senhora, uma menina, e tens muitas recordações daqui, não? Ouço, ouço. Aqui estiveste na escola, aqui brincaste em criança, às amigas. Exatamente. Meus irmãos, minhas primas. E então quando chegas cá? Quando chegas cá, isto é tudo à minha espera. É bom, é bom que seja assim. Está bom, olha, temos o avião já aí. Já, já está. Já, já aterraram na graça do povo. Rosa, vais até às flores, Rosa. Vá às flores. Ah, nunca estiveste lá nas flores? Nunca estive. Não. Estive em Campo Noito também. Já estive. Oh, espera que sim. Pois, se as flores for com uma tristeira, está a linha. Ah, é, não. E passear, está sempre bom, não? Se uma coisa resolvida à última da hora. É uma vida, uma aventura, Rosa, não é? Ah, amém. Fique arrasteado que a Rosa, neste dia 11, meus amigos... Foi para as flores. E mais seu marido e os seus filhos vão para as flores. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. A praia, na praia, na praia da vitória, tem o porto certo, no seu peito aberto, para vos receber. Na festa, na festa mais linda, que é o ar de agosto, põe na boca o gosto que tenho em te ver. Por isso, venho convidar-te, a voltar à ilha, porque ao abraçar-te, o nosso olhar brilha. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. E a mesa, lá na ilha está posta, e abraçar os amigos que temos, é o que a gente mais gosta. Que tempo veste? Não, eu vou para o Feial. Ah, vás hoje para o Feial? Vim no dia 27. Ah, dia 27. Vim no mês passado. Quanto tempo vieste? Hum, humaz. Humazinho. Portanto, esteja os apartamentos ali no porto dos dois. Dois apartamentos, não é? É. E que tal, tem sempre aí pessoal, não é? Não tem sempre pessoal, não é? Tenho sempre pessoal, trajo isso ali, há duas semanas, há três. Em que zona é que tu estás lá fora? Outwater, na California. Outwater, moras ali mesmo ao Patutonio? Então gostas de vir aqui sempre, todos os anos, gostas de vir aqui à tua terra? É. Tu és de Porto-Judeu mesmo? É, só o nome de Porto-Judeu. Com que idade é que saíste daqui? 21. Saíste com 21 anos. E a tua vida lá fora o que é? A carregar vacas. A carregar vacas. Então a vida corre bem, não é? Com saúde a coisa vai, não é? É, a criança está saído. E o Tony com força aqui, não é? Aqueles dois meses, uma semana com força. Ah, ok pá. Então mandas um abraço aí para essa gente, não é? É, um abraço para todos, para a América. E hoje vais para o Faial então? Eu vou para o Faial. Então passeizinho por aí fora? Três dias. Três dias ao Faial, ok pá. Olha, força, bem-vindo sempre e a ação. Chegou de Boston às 6h30. Chegou. Os tragos verdejantes, há uma saudade sentida. Ao lembrar os eminentes Que em terras distantes Utam pela vida De resto é tudo igual Temos... Eu sou muito amiga, estou com a norvinda Fina Então quem é que vens te esperar hoje? Quem é que vens te esperar hoje? O teu irmão, o teu irmão Chega hoje Vem para a tua casa, é? Não, não, não vai para a sua casa E quanto tempo vens? Eu acho que é 6 semanas Já tens lá a mesa posta para os receber? Sim, sim e não O meu filho também chega hoje Ah, também chega hoje, de Inglaterra Até é do Algarve, chega mais a mulher Ah, vai chegar o teu irmão, não é? Sim, senhor O Paulo chega hoje O Paulo chegou hoje O Paulo já não vinha cá há 50 anos O ano passado E agora vem para trás outra vez Ao fim de um ano está cá outra vez E se põe-te experimentar o sabor da terceira Que foi naquela outra coisa Ninguém pôde sair Vamos esperar por ele então Vamos esperar Onde é que a senhora está, minha rica amiga? A senhora foi logo a primeira a sair A vontade era tanta A vontade era tanta que comecei logo a perguntar qual era a volta que tinha que sair Então é Brinaldo da fé a primeira a sair abraçada Hoje Ora as irmãs Há 11 anos, há uns anos As saudades já eram muitas É uma alegria É uma alegria É uma alegria Já tens uma alcatrazinha aqui para a tua cunhada? Está pronta Um peixe frito, um peixe frito Um peixe frito E amanhã, é E depois tocas um bocadinho de acordeão também Para a cunhada Uma meduinha, uma meduinha À moda do chato da vida areada E pronto Depois de a gente sair embora desta terra A gente já não se fosse Acabou E um dia vai acabar Por isso há quem aproveitar bem Será que o três seja a comer colomão? Exatamente Eu disse ao Will Ele é mais novo que tu O Will está sempre na brincadeira Eu hoje consegui firmar o avião Aterrar primeiro pelo Will Ele está sempre a dizer com o dois de coar É, sempre É, sempre O Will Estou já arranjaste família aqui sem saber o que foi É, mas Quero ir de modo em meio líquido A viagem foi boa? Muito boa Muito boa Quantas horas foram periodais? Oito horas e cinquenta minutos Quase nove horas É, vem muita gente da terceira E pessoal do Bairro Hall O senhor vem para onde? Para a Fonte de Bastard Fonte de Bastard Tenho a minha casa aqui na Fonte de Bastard Ah, estou em casa aqui na Fonte de Bastard Ah, estou em casa aqui na Fonte de Bastard Vim só para cá Aham Quando tiver o que puder Vou para lá outra vez Há quantos anos não vim cá? Em quatro anos vim quatro vozes Ah, em quatro anos quatro vezes Estou lá quatro anos Oh É Então o senhor gosta Consola-se aqui, não é? Eu gosto daqui Gosto de lá Então o senhor vem aqui Apreciar as festas Ah, resolver alguns assuntos Uns cozinhos e tal Pronto, ver umas douradas Uns amigos Ah, é assim mesmo É a vida É a vida É a ação E a saudade também Os sinos da nossa igreja Tocam para além da serra Chamando quem quer que seja Que estar onde esteja Manda a sua terra E quando chega o dia A gente se abraçar A festa na freguesia Bebe-se alegria Como se o ar Como se o ar Trago nos Açores Nove garças Sobre o mar O morro de flores Para vos deixar Trago a chavarrita A charampa E o meu ar E a saudade A senhora vem-se para o Ismael Vem-se para o Ismael Vem-se para o Ismael Agora cinco semanas Tenha paciência A senhora puxa bem para o local E coisa para meter lá Umas mesazinhas boas E a senhora diga De vez em quando é ele Ao Ismael Convida o Ivo para ver Ele tem visto isso Ele volta também Está-te a convidar para isto lá E escutem todas as semanas Duas, três vezes por semana Estas viagens a chegar A senhora gosta Quando é assim do avião Ali do Boaz Ele estava logo a ver Ele disse Olha o Ivo está ali em cima Isso é o meu ar O Ivo está ali em cima E o Ivo nunca falha Quem me vai ver agora na América Amanhã é a minha irmã A sua irmã Chegamos Estamos muito no aviagem Já estamos cá À conta de Deus A senhora por quanto tempo vem? Cinco semanas Cinco semaninhas É uma alegria A senhora há quanto tempo Não vinha cá? Há três anos Há três anos Passei o ano passado Mas com isto não se tem Então lá está A senhora vai para Santa Barba É para Santa Barba É da minha casa É assim A Norvinda está muito contente Com vocês aqui Não, a minha está cheia de visitas agora Estou muito contente Ó Ismael Já tens lá a mesa cheia de lapas E de coisas boas As lapas estão muito caras Estão caras Mas não há problema nenhum Contigo não há problema Por causa disso Este 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 é que tem comido Muita lapas Ah, aquele tem comido lapas É, ela está Oh 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 Como é que isto há, Jorge? É pá, ação! 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 É sempre assim, dá cá sempre, pá Ação! A tua Maria saiu de pressa, mas tu estávaste difícil de sair! O importante é que as malas chegarem! Chegaram, não é? Está bom, está bom! Eu não queria de outra grande! O que é? O que é? O jogo da terraixã? É? São cinco fósitos de zonas Ah, a terraixã! A terraixã, uma parte e outra parte, toda para freguesia! Ah, é? Sabe-se dos Romeiros do Rominho? Sim, sim! Minha mãe, minha mãe é dos Romeiros do Rominho! Ah, a mãe é dos Romeiros do Rominho! Ok, ok! É, sim, estou bem-vindo, pá! Estás bem-credinho? Ah, não, não! Bem-vindo, bem-vindo! O que é, pá, que eu sei como é que está! Está bom, está bom! Mais uns dias para a terceira. Mais um mês e dois dias. E se consola, vai assim mesmo. Eu tenho de dizer alô ao Manuel Recuante que ele está a minha espera que ele disse que queria ver. Vamos, viagem muito boa. Chegámos cá muito bem e a viagem foi perfeita. Alô para todos que estão a ver a gente. E agora... Biscoitos. É o dia 13 de setembro. À conta de Deus. Quanto tempo vem? Quanto tempo vem? Sete sementes. Ora, está bom. Bem-vindo. Obrigada. Casampe. Emanagem. É 52 anos emano. E aí? O que é isso? Imanagem. A eux, três duas uma? A eux, três duas? A belau? Opa, você já está mais em dormir. Está bom? Fiquei as parceiras antes de falar que a gente está se colocado. É uma dieta. Tu tiveste muito ano sem viajar à terceira mas... No ano passado, quando eu te vi assim tanto bem feito, eu fiquei invejioso e depois eu fui perder peso para ficar mais parecido com ti. Tu aprovaste ainda a terceira, agora estás zoando. É bom, isso é só a ação. Isso é só a ação. Tu foste a lucrar a sair Manoel. É bom, dá-me um abraço. Olha Manoel. Olha Manoel. Que tal? Como é que tu estás daqui a 5 com o teu amigo? Ah, mas como é que tu escrevesse os alcos da ação? Ei, olha a Manoel já meteu-se uns alcos da ação. Os alcos da ação. Ei, oh. Very nice. Thank you Manoel. É que eu pus uma camisa para ti, mas depois ainda... Ah, está lá a receita outra vez. Aquela não sabe onde é que te deitou. Não. Está muito a mal. Quanto tempo viagens agora? Seis semanas. Seis semanas aí para te consolar. Para-me consolar. A gente está a perceber o que eu estou aí. Exatamente. Oh homem, tu estás aí todinha a ação. Tu estás mais elegante. Ah, tu a só querias, está? Tu tens feito de ginástica. Ah, feito de ginástica. E comer pecochi. Exatamente. O negócio está gorda. Pois, a gente mais lavins é sempre melhor. É, sempre melhor. Então, onde é que vais? Vais para... A gente vai para Terra Alta. Terra Alta. Terra Alta. É onde costuma estar, não é? Sim, mas a gente... Onde é que há todos? Hoje há todos nas Quatro Ribeiras. Nas Quatro Ribeiras. E na Casa da Ribeira. Na Casa da Ribeira. Onde é que teus óculos da ação? Olha, 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 olha que lindos que a Manoel me trouxe. Óculos da ação. Ei, caramba. Obrigado Manoel. Ok, não tem nada que agradecer. Foi de coração. Sim. É tudo que fazes para nós. Fazes tanto para nós. Uma coisinha que a gente traz não faz diferença nenhuma. É a nossa obrigação. Já hoje vou para a praia com ele, para a festa da praia. Ok. E para os touros para as Quatro Ribeiras com esses óculos. Ok. Obrigado. Obrigado Manoel. E as de São Marco, ok? Ok, bem-vindo. Adeiro, adeiro. Beijinhos. Tchau, tchau. Eu amo até brilhos. Já viste aqui os óculos que a Manoela me trouxe? É pá, I am the best. I am the best. Olha, 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 olha a tua... Olha que espetado. Olha, olha... O que? Ele diz que não te serve, Marcelo. É, mas estou na cerca. Foi muito elegante. Já viste a tua tia a camisa que me deu, hein? Estou com esses óculos agora novos já, pá. E só coisas que se acham só para mim. Ah, olha que lindo. Olha o outro, ó. É só o love. É pá, eu tenho que vir mais que vejo o aeroporto. Eu tenho que vir mais que vejo o aeroporto, ó. É, não. É. Olha, não fica-se com o convicadoço. De repente pode não te pegar mais. Não, eu vou começar a trazer uma mala para cá, uma carpa. Ou e vão estende e já lavo a mala cheia. É assim, mesmo sem ser imigrante. Então eu lavo a mala para casa. Então está lá a pegar a roupa aqui no Oropó. Um abraço de saudade deste amigo da terceira.